Olá, eu sou a Alexandra, sou nutricionista e CEO da Formel. Vim falar um pouquinho dos meus bastidores, dos meus cuidados com a pele, com o cabelo, com a unha. Eu falo muito que, numa visão mais holística, nunca é um fator só que vai fazer o resultado acontecer ou que vai ter todo o reflexo, até porque eu sou de uma linha o mais natural possível. Eu mesmo com produtos, eu uso o básico do básico. Por exemplo, com a pele, óbvio, todos os dias o protetor solar. Gosto muito de passar um bolinho de vitamina C também, pra dar um up, assim. Mas o que eu acredito, essencialmente, são os três grandes pilares. O primeiro que a gente nunca pode esquecer é a hidratação. A hidratação é talvez um dos melhores e o que vai mais dar o reflexo, tanto na pele quanto no intestino. Então, de dois a três litros por dia é muito importante. Aí você pode, óbvio, ainda incrementar com chás, outros fitoterápicos ou sucos naturais. Mais hidratação. Segunda alimentação, né? Uma alimentação rica em fibras, que vai ajudar toda a parte do intestino, porque você não é o que você come, você é o que você digere. Então, toda essa parte da microbiota, como é a relação da sua ingestão com o seu intestino, ela é essencial. Até pra entender o que a sua pele vai consumir, o que o seu cabelo vai consumir, o que a sua mente vai consumir. Então, uma alimentação rica em vitaminas, com frutas, em minerais, boas gorduras, né? Gorduras do coco, do óleo de coco, do abacate, do ovo. Vai super agradar e vai potencializar esse percurso. E o último, não menos importante, e que a gente, graças a Deus, a gente tem um grande aliado, que é a farmácia de manipulação, que manipula de forma personalizada pra você. E não é à toa que, eu vou falar aqui, porque eu já sou sócia de uma empresa incrível, que chama Semeali, e que ela auxilia muito a personalizar necessidades, né? Que a Alexandra tem, e que vai agregar muito na beleza do cabelo, da pele, da unha. Como, por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, a gente sabe que é uma vitamina pouco biodisponível, né? A gente tem que tomar o sol no horário certo, quantidade certa. Isso é muito difícil no nosso dia a dia. E nem todo mundo, mesmo se ficar aos 30 minutos por dia, vai conseguir absorver a vitamina D necessária. E ela é, acho que talvez a porta de entrada pra todo o restante, assim, não só da beleza do cabelo, da pele, mas também da resposta cognitiva, também da resposta da imunidade. Então, a vitamina D é uma dica incrível que eu dou, e eu adoro. Outro que eu sou apaixonada é o Olholá. O Olholá é um extrato, eu uso até o orgânico, é um extrato da oliva. E ele vai fazer, ele tem uma função essencial de peeling de dentro pra fora. Então, ele faz aquele processo e todo o movimento de renovação da pele. Então, é muito legal esse trabalho. Porque existe aquele peeling, né, que é o de fora pra dentro, que é você, né, faz todo o movimento. E tem esse que você ingere e ele vai fazendo essa reciclagem da pele. O Olholá é incrível, super indico. Depois tem o Própolis, tá? O Própolis fala, poxa, deixa, tem que ter a ver Própolis, né? A chave que era só mera, né, pra imunidade. Não. O Própolis, ele tem uma ação anti-inflamatória surreal. E, gente, é um fitoterápico, 100% natural também. Todos que eu tô falando aqui é 100% natural. Como eu disse, eu sempre vou pra linha o mais natural possível, tá? E o Própolis, ele, além de ser anti-inflamatório, ele é um antibiótico natural. Além dele ser um antibiótico natural, ele vai fazer um papel muito importante de fortalecimento da pele. Então, ele vai ajudar muito. Eu, todos os dias, 20 gotinhas. E uma outra dica que eu dou, toma noite. Ele vai ajudar muito na qualidade do sono. Ele ajuda a produção da melatonina. Então, vai te ajudar bastante a ter esse processo de sonolência, né, e esse momento mais com qualidade mesmo do sono. E, por último, e aí, óbvio, né, é muito importante que você se conheça, que você fale com o seu médico, né, eu não tô aqui pra dizer o que é melhor pra você. Eu tô aqui só pra compartilhar o que eu acho que é legal você buscar e você trocar com o seu tipo multidisciplinar, seja nutre, seja seu médico. Mas buscar um composto vitamínico incrível que o seu corpo hoje precise, tá? Eu tenho hoje conhecimento do meu exame genético, sei das minhas necessidades, sei da composição, a quantidade. A vitamina que hoje a Alexandra ingere, ela só entra, né, ela só faz parte, sentido, porque a minha alimentação não me supra 100% em tudo. E eu consigo ver com exames laboratoriais e tudo isso. E a partir do momento que eu suplemento ela, eu vou potencializar uma falta, potencializar algo que eu não tô conseguindo absorver, e vai fazer com que a resposta, tanto mental, tanto, né, a beleza externa, consiga demonstrar e vai mostrando esse resultado dia a dia. Então, composto vitamínico, vitamina D, oleolá, o próprio isso que é incrível. E, gente, também não esquecer, tem chás incríveis, tá? Por exemplo, um chá que é muito legal também, que vai fazer um efeito legal pra quem tem inflamação, quem tem acne, quem tem... É muito o gengibre, tá? A melhor estratégia que tem anti-inflamatória. O gengibre tem o gengirol. O gengirol e ele é incrível, porque ele vai fazer todo o combate a qualquer tipo de inflamação que o seu corpo esteja ali brigando, que ele tem ali no dia a dia. O melhor horário é fim de tarde, que aí você já adquiriu todo o processo, já percorreu ele na alimentação e ele vai entrar em ataque, né? Eu falo que ele vai conseguir ter um papel funcional. E o último que eu queria fechar aqui é muito algo que faz um trabalho diretamente com o cabelo, por exemplo. O Karanat é incrível hoje, talvez seja um dos melhores que tem no mercado, que vai trabalhar muito com a beleza dos três etapas do fio, né? O volume, o brilho e a resistência pra quem tem queda e tudo mais. Eu falaria aqui muito sobre a parte do suplemento fitoquímico, fitoterápico, que eu adoro, eu acho que vem algo muito pra agregar. Mas nunca esquecer, alimentação é essencial, se conhecer, óbvio, e a hidratação, tá? Então, eu acho que um pouco é isso. E não falei nada demais, gente. É tudo natural, pode confiar, fala com o seu médico, fala com o seu nutre. E, gente, quero saber de você. Como é que você cuida de você? Do seu cabelo, da parte de skincare, dos seus hábitos, né? Compartilha aqui, pode ser algo também novo pra Alexandra. Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos nossos comentários, pra gente ir trocando. E se você gostou, deixa seu like aqui, compartilhe, se inscreva no nosso canal, e a gente se vê na próxima. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.